Bom dia! Estamos iniciando mais um Sábado por Você aí na sua casa, na sua companhia e hoje eu começo mandando um beijo super especial para uma pessoa que é fã do programa Por Você. Se você, minha fã, assiste o programa todos os sábados, tira foto, manda para mim, Dona Rosa Maria de Parapuã, que é minha tia querida, minha madrinha. Tia, um beijo, obrigada sempre pelo carinho e continue assistindo o programa Por Você. Você sabe que eu te amo de coração. Agora vamos falar do conteúdo do programa de hoje que está show de bola, tá? O Dr. Sérgio Munhoz, médico anestesista e também atua muito como médico da dor, ele vai falar um pouquinho sobre as dores crônicas. Na nossa atividade física de hoje, a Juliana vai passar uma aula de spinning, que é uma aula na bicicleta. Se você não conhece hoje, você terá uma oportunidade. E aí, você pode aproveitar para aprender um pouquinho, uma forma melhor de você usar a sua bicicleta quando você sai na rua. Dá só uma olhadinha. Viu só? É só aguardar. E hoje, a Cláudia Nutricionista vai preparar uma receita de danoninho de inhame para as crianças e para os bebês. Eu até brinquei para ela, que é para mim também, né gente? Porque eu vou provar e com certeza eu vou adorar. E no quadro, tirando as suas dúvidas, o Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço. Aproveitando aí que nós saímos do mês de julho, que o mês de julho é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto e também vai tirar a dúvida de uma telespectadora muito interessante sobre o câncer de garganta. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos. E a gente começa o programa hoje pedalando. Eu nem sentei, né? Porque nós vamos começar esse sábado incentivando a atividade física, tá? Nós vamos falar sobre a aula de spinning, que é na bicicleta. Então, você deve ter aí uma bicicleta em casa para poder sair pedalando por aí. E como diz o Dr. Henrique, né? Leve os seus olhos para pedalar agora. Então, a Juliana vai explicar para você todos os benefícios e como é que funciona uma aula de spinning. Bom dia, Juliana! Atividade Física Oferecimento Capésio A favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia, Maita! Meu nome é Juliana, sou professora de spinning aqui na Taurus Academia em Arasatuba A gente veio falar para vocês um pouquinho sobre a aula de spinning Que não é uma aula de spinning convencional Tem bastantes movimentos e posturas diferentes A gente vai demonstrar já já para vocês Agora a gente vai passar algumas posturas Que dá para vocês adaptarem numa bicicleta ergométrica que você tenha em casa Ou até mesmo na bicicleta de rua, num passeio de rua O Lucas vai demonstrar para vocês algumas posturas A primeira postura é uma postura sentada Quadril no banco A gente traz um pouquinho a mão aqui, Lucas Um pouquinho para frente Com o cotovelo semi-flexionado A gente segura firme na frente Para o seu quadril ficar estabilizado no banco Assim a gente consegue aumentar o giro de pedal Sem sobrecarregar o quadril Então, postura firme Mãos firmes Cotovelo semi-flexionado Impulsionando o teu corpo para o banco Assim a gente aumenta o giro Com o seu corpo inteiro estabilizado A segunda postura que a gente pode adaptar É com o apoio do antebraço e do cotovelo na base da bicicleta E com a elevação do quadril do banco E aí a gente aproxima as escápulas atrás Mantenha o tronco firme Com uma pegada firme Existe uma compensação muito comum Que a gente costuma fazer Que é o movimento de quadril para o lado Que não é o ideal Porque você sobrecarrega a articulação Então o ideal é Postura firme no tronco Quadril alinhado com teus membros inferiores E a terceira postura que a gente pode adaptar É sem o apoio dos antebraços e do cotovelo E sem o apoio do quadril Mesmo esquema da segunda postura Aproxima as escápulas atrás Tronco firme Cotovelo semi-flexionado E o teu quadril, o mais importante Precisa estar encaixado atrás Sem o movimento de compensação lateral Sem o movimento de trazer o quadril para frente Então a gente precisa estar com o corpo A 90 graus Para a perna, Lucas Só para a gente filmar Isso A 90 graus Seleciona, sobe o seu joelho Isso A 90 graus Então quadril encaixado atrás Esse é o desenho que a gente usa Para a postura Seja na bike ergométrica Seja numa bike de rua Assim a gente consegue Aumentar o giro de pedal Sem sobrecarregar nenhuma articulação Pessoal, agora a gente vai falar para vocês Da aula de spinning A gente adaptou alguns movimentos Que a gente usa Inclusive na musculação Num funcional A gente adaptou junto com o pedal aqui A gente vai começar com um movimento De flexão simples Girando o pedal E fazendo uma flexão Existe agora uma outra postura Que a gente coloca Essa flexão Junto com o movimento de agachamento Que fica assim Desce uma Joga um Desce E o quadril vai para trás e volta Dois Vamos intensificar o movimento, Lucas Lembrando que esses movimentos Não dá para fazer numa bicicleta de rua Principalmente acompanhado por um profissional Por ser movimentos muito posturais Existe mais um movimento que a gente usa bastante Tem uma série grande de movimentos A gente está demonstrando alguns básicos E esse A gente usa o movimento de pedal Com a flexão dos cotovelos lateral Só que aproximando O teu cotovelo Da tua pisada na perna Trabalhando um pouquinho a cintura Tá? Intensificando o movimento Joga Sobe E aperta E agora a gente vai demonstrar para vocês Que também dá para usar halteres pedalando Tá? Mantendo o giro de pedal E a gente faz o movimento Com o halter Trabalhando assim o corpo todo Contração do corpo todo Para realizar estes movimentos Maita Um beijo Obrigado pelo convite Espero que todo mundo tenha gostado De um pouquinho Que é a aula de spinning Algumas demonstrações A gente tem uma aula de 50 minutos a 1 hora Com vários movimentos E várias posturas dessas Que a gente colocou aqui Vocês estão todos super convidados Para vir na Taurus Academy Em Arasatuba Fazer uma aula E espero vocês Até mais Receita saudável Oferecimento Supermercado Bandeiras Tudo de bom para você Está aqui ao meu lado agora a Cláudia Bom dia Cláudia Bom dia Tudo bem Maíta? Tudo bem? Vamos ver então Essa receita de danoninho de inhame Que eu até brinquei na abertura do programa Você disse que é para criança Para os bebês Sim Mas os adultos também podem aproveitar Também podem aproveitar o benefício do inhame Então assim Para quem não conhece Esse tubérculo O inhame Ele é da família da batatinha Da mandioca Então ele é um tubérculo E ele é um tubérculo Que as pessoas não tem muito hábito de usar E o inhame Ele é rico em sais minerais Como cálcio, fósforo, ferro Que são todos minerais importantes para as crianças E também ele é rico na vitamina do complexo B Você pensou então bem nas crianças Essa receita, né? Foi direcionado para as crianças É, como uma papinha Uma introdução alimentar E a partir de quantos meses pode introduzir? A partir do sexto mês Do sexto mês Isso Do sexto mês já pode introduzir esse danoninho, né? Danoninho de inhame Saudável Saudável Não vamos colocar açúcar para as crianças antes de dois anos Que não é o recomendado Então é uma receita super fácil, super simples Que não é tão cara também Porque agora estamos na época do morango, né? Então estamos na safra Então o morango também é rico em vitamina C Procura comprar os morangos mais maduros Porque no caso vai ter mais frutose, né? Vai ficar um pouco mais adocicado E esse inhame? E esse inhame, ele já foi cozido no vapor Ele fica meio branco, meio acinzentado Ele foi cozido no vapor e depois ele foi amassado com o garfo Tá, ok Não tem muito segredo até então E assim, quanto de morango para tanto de inhame? Ótimo Aqui tem uma caixinha de morango Certo E aqui tem duas unidades de médio de inhame Um pouquinho maior do que esse? Maior que esse aí Tá, então é bem menos inhame em proporção ao morango Ao morango Aqui também, Maita, nós podemos utilizar outra fruta Pode ser o melão, pode ser a banana, pode ser o caqui Com o inhame? Com o inhame Aí vai diferenciar um pouco o sabor Olha, Maita Às vezes precisa de um pouquinho de água, tá? Para ir batendo Uma xícara ou meia xícara de água Aí depois é só bater novamente E é carinho mesmo, né? É só ir batendo Devagar, né? Isso Pronto, Maita Agora depois de batido Tudo rapidinho Agora tem que... Agora que é demorado um pouquinho, né? Super rápido Agora é só distribuir nos potinhos Olha a consistência Ele vai para o congelador ou para o congelador? Não, ele vai para o refrigerador normal Tá? Ele dura até três dias na geladeira Quando a gente está consumindo, tá? Aí você vai enfeitar Mas o ideal é sempre fazer uma menor quantidade Para utilizar no mesmo dia No mesmo dia, mas dá para até três dias Isso, até três dias Isso, é importante Aí depois decora, né? Com alguns pedacinhos de morango No caso, se for criança que não come pedaços ainda, né? No caso, tira E está pronto Olha, quero aproveitar e mandar um beijo Obrigada também ao pessoal de Sorocaba Que tem assistido bastante o programa pela internet Tem seguido as nossas receitas É isso aí, olha aí, ó E eu quero mandar um beijão para o pessoal lá de Bastos, tá? Para os meus bebês, né? É, Bastos Introduzir na alimentação do bebê Após os seis meses Seis meses A criançada Agora vamos falar para os adultos que gostam de doce Porque ele tem um fundinho de... Ele é gostoso Sim, ele é uma sobremesa Entendeu? No caso, pode acrescentar um pouquinho Quem tem um gosto mais para o doce Pode acrescentar duas colheres de xilitol De açúcar xilitol Delícia E dá para falar em calorias de cada tacinha dessa daqui? Olha, em média, umas 70 calorias É, por causa do... Não, menos que isso Porque o morango, ele tem 15 calorias cada 3 unidades Bem menos Nossa Uma 50 calorias Isso, vai fazer bem, né? Ótimo, né? Vamos fazer um ó Tindinho De dananinho, Tindinho Nós vamos com um breve intervalo Não sai daí não No próximo bloco, um bate-papo com o doutor Sérgio Munhoz Médico anestesista que atua com a dor Ele vai falar bastante das dores crônicas Não sai daí não, porque é rapidinho Receita saudável Oferecimento Supermercado Bandeiras Tudo de bom para você Estamos de volta e agora eu converso com o doutor Sérgio Munhoz Anestesista que também trabalha como médico da dor Bom dia, doutor Sérgio Bom dia, Maíta Prazer estar aqui contigo Pra poder passar algumas informações da parte da dor e da termografia Nós é que agradecemos Como é que é ser médico da dor? É o médico da dor, a dor em todos os sentidos? Isso, Maíta Na realidade, nós temos chamados cinco sinais vitais Que é pulso, pressão, respiração, temperatura e dor Desde 1996, a dor está incluída nesse rol de sinais vitais Ou seja, pode colocar o indivíduo em risco de morte Então, todas as doenças que produzem, especialmente as doenças crônicas, dores Como se colocar fibromialgia, câncer, doença de Parkinson, artrite reumatoide Pode realmente colocar em xeque a vida dos pacientes Você citou a fibromialgia Na verdade, a fibromialgia é uma doença que não tem cura, não é isso? Isso E como é que você trabalha com a dor nessas doenças? Pois é, Maíta Na realidade, sempre fui médico de clínica de dor, né? E trabalho há 29 anos nessa parte E quando eu morava na cidade de Manaus, no ano de 1997 Muitos pacientes chegavam e disseram Doutor, há 10 anos eu procuro médicos, faço tratamentos, faço alguns exames E não consigo ter um resultado satisfatório E o senhor aqui parece que é especialista dessa parte de dor E a minha doença crônica E eu tinha algumas dificuldades Porque algumas doenças são mais complicadas de você encontrar Tem a parte da emoção, da parte do sono Sem dúvida, né? Foi quando eu encontrei a termografia para auxiliar Olha, eu tenho já 32 anos de formado E praticamente não aprendi isso durante a faculdade Mas em 1997, alguns pacientes que eu estava com dificuldade de clínica de dor Eu encaminhava para dois profissionais de termografia em Campinas e Belo Horizonte E conseguir praticamente identificar todas aquelas alterações possíveis A termografia é um exame, certo? É isso E como é que você utiliza ela então nessa questão da dor? Para que o pessoal aí de casa possa entender Pois é, então a termografia, quando ela foi realmente colocada em prática Em 1957, foi com o objetivo inicial de detectar precocemente câncer de mama Porque na época no Canadá e nos Estados Unidos Uma quantidade imensa de pacientes morriam com câncer de mama Neoplasias mamárias, né? Mas ao posterior, com o tempo foi passando E foi verificando que o exame de termografia Que nada mais é do que captar o calor do corpo da pessoa Poderia identificar em os aspectos A parte muscular, a parte dos órgãos, a parte da pele, dos ossos E assim construir dentro de uma imagem de sol, de calor Aquelas informações que os pacientes muitas vezes não referem Não conseguem relatar Não conseguem relatar, porque a dor é uma coisa subjetiva Ele sente e você, por mais que você tenha algum equipamento Para que você possa dosar, mas é uma coisa própria dele lá Mesmo porque cada indivíduo reage de uma forma Cada pessoa sente a dor Como é que eu vou dizer? De um formato, né? Uns sentem menos, outros sentem mais É o que você falou, é subjetivo demais, né? Isso, a gente reage de uma maneira diferente Uma criança reage diferente de um velho Uma mulher reage diferente de um homem Um nível mais baixo, socioeconômico, reage diferente de um nível mais alto A parte cultural, por exemplo, os orientais, no sudeste, lá, asiático O chinês, o coreano, o vetinamita Reage completamente diferente de nós que somos ocidentais Porque as dificuldades lá para ele de vida são muito grandes Então a dor praticamente é uma coisa que passa quase despercebida Então a maneira deles reagirem é muito diferente da nossa E é muito ruim ficar com dor, né? É, como... É muito ruim ficar com dor É, na realidade a gente fundou Você não dorme direito Você não come direito Você não tem uma vida no seu trabalho direito Você não estuda corretamente Você não tem relacionamento profissional Muitas vezes você fica só dentro da sua casa E quietinho lá Enquanto que você tendo um diagnóstico Que é mais importante, precoce Para que evite aquela doença Aquele problema da cronificação da dor Porque na realidade a dor crônica Não é só um sintoma de dor crônica Ela vem já com um bojo de grandes informações Por isso que tem mais dificuldade Então no tratamento e no diagnóstico Você amenizando, é o primeiro aspecto Ou abolindo a dor A vida do indivíduo toma um outro formato E aí dependendo daquilo que você descobre, né? Aí você vai tratar aquela dor específica É isso? É isso Cada pessoa um tratamento? Cada tipo de dor um tratamento? É muito variável também, Maída Porque, por exemplo, o paciente tem Uma distrofia simpático reflexo Que é uma dor complicada de tratar Praticamente um tratamento é quase uniforme Mas, por exemplo, a fibromialgia A fibromialgia dói o corpo todo, hein? O corpo todo, né? Tem as alterações chamadas cognitivas Na parte do comportamento Relação com a parte da sua disposição Relacionado com a parte das musculaturas Que você tem à sua disposição Então é uma coisa que interfere muito mais No seu dia a dia Então, quando você tem um paciente Com fibromialgia Ele tem um padrão de dor Diferente daquele paciente Que já tem 80 anos Que tem artrite reumatóide, por exemplo Ou um paciente que tem 50 anos E tem uma diabetes média Por exemplo, que já tem aquelas dores Na parte inferior das pernas Nos pés, até as amputações E com esse aspecto de você identificar Fica muito mais fácil de você tratar Bom, gostaria de agradecer aqui a sua participação E se você quiser deixar um recado Para as pessoas que sofrem com algum tipo de dor Fique à vontade É muito importante Nós sabemos que desde 1989 Quando trabalhamos na Unesp Na Faculdade de Medicina Nós conseguimos estruturar o serviço De tratamento de dor Chamado algeziologia Com ambulatório Com visita domiciliar Com sala de bloqueios E desde 1991 A Unesp na época Fez o primeiro Programa de residência médica Em tratamento de dor no Brasil Por isso que após quase 30 anos Vários médicos Tanto em Presidente Prudente Como na região de Presidente Prudente No estado de São Paulo No Brasil Já tem essa diferenciação Ou seja, de trabalhar Que esse aspecto de controle E tratamento da dor Mais uma vez, obrigada, doutor E a gente conta com você mais vezes aqui Obrigado, Maísa Foi um prazer de estar realmente Colocando essas informações Para os telespectadores E agora eu vou chamar a sua atenção Para a novidade da Medical Quando se fala em saúde Tem que vir em mente o nome Medical Que é uma intermediadora Entre você e o seu médico E a Medical está com uma super novidade E quem vai falar essa novidade É o Antônio Carlos Bom dia, Antônio Carlos Exatamente, Maíta Quem indica Medical Amigo é Afinal, bons amigos Compartilham saúde Se a pessoa que você indicou Fechar o Medical Você ganha uma mensalidade A Medical, além desses outros benefícios Tem uma ampla rede de médicos Laboratórios Exames de imagem Odontologia E muito mais A Medical está presente Em Arassatuba Birigui Guararatos Mirandópolis E Valparaíso Procure a Medical Mais próxima de você Indique já Os seus amigos Participe E para maiores informações Acesse www.medicalcar.com.br E a Medical está nas cidades de Arassatuba Birigui Mirandópolis Guararapes E Valparaíso Indique um amigo Porque vale a pena Nós vamos para um breve intervalo Mas é rapidinho Eu volto já Não sai daí Estamos de volta E olha só A gente vai para o quadro Tirando as suas dúvidas Mas quantas coisas Quantas informações A gente passa para você Em pouco tempo Você que ligou a TV agora Olha tudo o que você perdeu hoje Dr. Sérgio Munhoz Médico anestesista Que atua como médico da dor Falou sobre dores crônicas A Cláudia Nutricionista Passou uma receita deliciosa De Danoninho de inhame Para a criançada Para os bebês Na atividade física Uma aula de spinning E agora Dr. Luiz Gustavo Cirurgião Cabeça e Pescoço Vai falar um pouquinho Sobre o mês de julho Nós passamos agora Pelo mês de julho Julho verde Que é a prevenção do câncer De cabeça e pescoço E ele também vai responder A seguinte pergunta Quando devo procurar Um especialista E desconfiado de algo Mais sério na garganta Como câncer de garganta Porque alguns sintomas Como rouquidão Engasgo Muitas vezes Achamos normal Verdade Bom dia Dr. Gustavo Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica E Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço E Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua visão levada a sério E Medical Saúde Familiar Olá Bom dia Maíta Hoje a gente gostaria De fazer um adendo Na nossa conversa aqui Para lembrar Do caráter preventivo Dos tumores de cabeça e pescoço Porque nesse dia 27 de julho Celebramos o dia mundial De combate ao câncer De cabeça e pescoço E também A gente costuma Fazer essa campanha Justamente porque Foi dada também A denominação de julho verde Nesse mês de julho Então o mês de julho Para a gente É muito importante Somos cirurgiões de cabeça e pescoço Para toda a população Ter esse conhecimento Que ainda não Quem ainda não sabe A gente tem Esse mês Destinado A campanhas preventivas Então São os tumores de boca Laringe Faringe A região da gengiva Da língua Da região do céu da boca Da amígdala São todas as áreas Que são tratadas Pela cirurgia de cabeça e pescoço Então Quando a pessoa Desenvolve qualquer tipo de lesão Que não cicatriza No período de duas semanas Começa a desenvolver Alguns sintomas Relacionados A parte de deglutição Ou respiratória Temos que pensar Em lesões Potencialmente tumorais E voltando A pergunta Quando a gente Desconfia de um câncer Na garganta Na região da oroparinge Geralmente A gente tem que pensar Naquelas feridas Que podem ter sangramento Ou no desconforto Para poder deglutir Que é chamada de Disfagia ou linofagia Ou até mesmo O acometimento da voz Que pode vir acompanhado De rouquidão Muita gente Às vezes Ignora esses sintomas Numa fase inicial Porque muitas vezes Ele pode ser confundido Com uma simples dor de garganta Mas a diferença É que eles não vão melhorar Em um período curto de tempo E uma outra coisa Também para se pensar É que o uso associado De cigarro E de álcool É um fator predisponente Para aumentar O risco de câncer Nesses pacientes Então A gente deve Sempre procurar Ou se preocupar Em ir até um especialista A partir do momento Que a gente não tem A melhora dos sinais De sintomas habituais De uma dor de garganta De uma lesão na boca Que de repente Não cicatriza Inicialmente Parecendo com uma afta Ou com o aparecimento De algum tipo De lesão no pescoço Ou com uma ruquidão Persistente também Tá bom? Então vamos lembrar Agora de julho verde Vamos fazer A nossa campanha preventiva E procurar Olhar Para a sua boca Para dentro da região Da cavidade oral Na língua No pescoço Se houver alguma alteração Procurar diagnosticar O que é Tá bom? Um grande abraço Mais uma vez Obrigado pela participação E até logo Obrigada pela participação Doutores Gustavo É muito importante Todas essas informações Que vocês sempre passam Para os nossos telespectadores Chegamos ao final De mais um programa Se você perdeu alguma coisa Fica tudo registrado No portal do SBT Tá aí no seu vídeo Tenha um ótimo sábado Esse treino de domingo Aproveite Vai caminhar Vai andar de bicicleta Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau